O que é agora? Nasci em 1913. E quantos anos tem? Isso que eu não posso fazer Juntório. São 102 anos. Pois é. Então diga lá uma oraçãozita, rápido. Uma oraçãozinha, coitada. Eu sei muitas orações. Pagava-me até o comer para eu comer e para eu ensinar as orações que sabia. Veja lá. Vá, pronto. Acabou o filme. 1913 Cadelaida Sofia da Silva nasceu. Pronto. Mais nada.